Qual outra emissora que é isso? Nenhuma outra, porque a outra a qualquer momento o cara manda embora, acabou, tchau, obrigado É igual fizeram com Faustão Tchau, obrigado Faustão achei que ia ficar na Globo pra sempre tipo ia, sei lá porque o programa dele sempre teve audiência sempre foi um bom programa e hoje ele saiu e vai não ser pra onde ele vai, não sei se vai pra banda Alguém pode até não gostar do que eu vou falar mas eu também tô nem aí, né Globo não é apresentador gente, põe na cabeça de vocês Globo qualquer um que bota lá é a emissora que tem audiência a emissora conquistou isso com o mérito dela a gente pode tirar isso agora, qual apresentador da Globo que saiu e fez sucesso no clube? me dá um, quero dois, quero um só realmente, só o Faustão a gente vai ver o Faustão agora pra ver se ele vai a gente não viu ainda, a gente tá contando com o ovo no foré pra galinha todo mundo estourando na Globo não, mas a gente não sabe, hein, Deus abençoe que dê certo não conheço ele, mas Deus abençoe que dê certo, mas eu tô falando qual que é o outro que saiu que deu certo em algum clube não tem, não tem as pessoas vão pra Globo e estouram lá é mas é a emissora é a emissora é a emissora então, meu amigo, é a Globo que tem audiência e isso tem que respeitar ela e tem que respeitar porque ela conquistou isso nas pessoas e a gente não pode questionar o sucesso de alguém ou nem da empresa eles têm isso pelo mérito deles e muitos têm que respeitar e pronto, acabou sabe um cara que eu achei que casou bem com a Globo? o Mion casou super bem, tipo, ele veio numa crescência sim, saiu do MTV e tal cara, eu gravei com o Mion, cara, quando eu tava na Record com o Mion, com vários e pensa num cara top, velho nossa, você imagina pensa num cara top um cara muito assim, muito energia um cara raciocínio muito rápido ele, o Porchat o Marcelo Rezende gravei com o Marcelo tem até no meu Instagram vocês vão ver lá eu gravei com o Marcelo Rezende gravei com vários, né? esse é um cara que queria conversar o Rezende muito bacana fecham só, meu filho olha pra cara desse edifício ó, parou, você imita vários, caralho olhando pra... vou criar uma história agora pra você então vai olhando pra você eu imagino ser um homem de dois metros de altura porque se você for mensurar pelo tamanho da cabeça ó, mas eu sou um anão de boa, caralho você não sabe se é um pet jaca ou se é um ser humano num corpo estranho mas quanto você vê você, loco imagina que tudo era um fake news fake news tá aí na moda, hein, caralho mas uma jaca na cabeça de anão também, né? na roça a gente falava assim, cara esse cara é mais feio esse cara se feiura, descarou você gerou uma jaca na roça tem umas diferentes que a gente nunca escuta aquele com o dedo é acho que eu escutar isso aí roça é muito bom você vê, cada estado tem uma linguagem diferente, né? você vê, o Brasil é muito rico em cultura, né? caramba é muito rico se você... por exemplo, quando você fala do Rio Grande do Sul o que que vem na sua mente? vem aqueles caras de bota, tipo galocha não, mas o linguajá, digo abate aí, tá vendo? quando você fala paulista mano quando você fala carioca e aí, brother qual é? você tá entendendo que legal, cara?